Eles, eu meio que faço isso. Na verdade, eu achei você por causa das minhas invenções. Lembra daquela noite no campo de béisbol? A sua explosão de energia chegou até meu planeta natal. Eu vi você salvando o seu vilarejo inteiro daquele cara louco de bigode. Peraí, tá me observando todo esse tempo? Até no banho? Ha, é uma pergunta sagaz. O Sonic prefere banho de espuma. Cara, você é bom. Quando eu vi que o Knuckles estava atrás de você, eu percebi que eu não podia só continuar observando. Eu tinha que te avisar. O quê? Só um instante, mensagem do Lorde...